Fala, galera ligada na China Gate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui, especialista em importação, para te falar, na minha opinião, como ficarão as importações ao longo de 2020. Bem, nesse momento, preciso dizer com bastante critério, bastante cautela, que é impossível prever, ninguém sabe disso. Mas a gente já passou por outras crises e a gente pode modelar o que aconteceu nas outras crises para aproveitar um pouquinho daquele aprendizado agora. E também temos um caso recente que a China acabou de passar pelo coronavírus, então dá para aprender com eles o que aconteceu lá, que talvez se repita para cá. É verdade. Então vou falar para você que já importa e para você que ainda não importa, mas por algum motivo está querendo importar, o que a gente pode esperar aí dos próximos meses, vamos dizer assim, e até o final do ano. Primeiro de tudo, é inegável, é inegável que haverão vítimas. E nesse caso, eu não estou polemizando e falando de vítimas reais, de casos de morte, nem nada. Eu tenho outros vídeos que eu falo disso. Nesse aqui, eu quero abordar uma visão mais pragmática, uma visão mais de negócio, sem polemizar, e ir para o lado dessa tragédia, porque de fato é uma tragédia e eu sou totalmente sensível a todo mundo que está doente, ou que conhece parentes que estão doentes, ou até mesmo, infelizmente, perderam pessoas para essa tragédia, dessa doença, desse vírus. Mas enfim, o que aconteceu na China? Na China, estima-se que essa parada apareceu final de novembro, mas em dezembro, que eles foram entender o que estava acontecendo, demorou muito, dezembro inteiro, para revelar, revelaram só ao final de dezembro. O fato é que eles levaram dezembro, janeiro, fevereiro inteiro para passar esse negócio. Todo mundo está vendo aí o gráfico, a onda, né, do surto, da contágio e das mortes e tudo mais. E em março, que a situação voltou ao normal. Ainda não está ao normal até hoje, vai depender muito da região, mas o fato é que todo em fevereiro, praticamente não se trabalhou, não se colocou nenhum pedido e coincidiu, né, desse contágio na China ser durante o ano novo chinês dele, o período de férias. Então, eles estavam programados, por exemplo, para voltar mais ou menos dia 5 de fevereiro e voltaram ali, aproximadamente, dia 15 de março a colocar pedido. Bem, quem trabalha com importação já está pé da vida com coronavírus desde essa época porque está com o pedido atrasado, faltando produto e tudo mais. Bem, esse era um problema que agora a gente viu que é fácil, né, de lidar. Atraso nos produtos. Porque depois de atraso nos produtos lá na origem, lá na China, aconteceu a alta do dólar por conta lá da crise do petróleo. Crise do petróleo não, é briga do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita e depois chegou o coronavírus no Brasil. Então, estamos com uma crise de demanda e essa crise de demanda é pior do que o dólar alto e ela é pior do que o atraso nas mercadorias, tá? Porque não adianta você ter produto barato se você não tem para quem vender. É verdade. Mas o que a gente pode aprender com isso? Até usando uma hashtag chamada vai passar. Eu não, né? O Brasil inteiro está usando. Por quê? Lá na China passou. Hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão aí a 90% de produção. Muitas indústrias entrando em contato, falando que estão... Pode mandar os pedidos que eles estão prontos para produzir. Claro, né? Depois de 50 dias parados, 53 dias parados mais ou menos, eles estão loucos para vender. Só que agora vai vender para quem? Música No caso aqui, pensando no Brasil, a gente está cheio de incerteza, né? Mas a primeira lição que eu quero tirar disso é que vai passar. É uma onda. Em três meses esse negócio vai passar. Só que a gente não sabe qual é o resultado que vai ficar nessa questão de demanda. Por isso que eu vou separar aqui. Se você já é importador, se você não é importador, já eu falo com você. Mas se você já é importador, você não tem outra alternativa se não colocar o seu pedido. A não ser que você esteja com receio de não vender quando esse produto chegar. Quando que esse produto vai chegar? Você sabe, daqui 90 dias. Vai demorar uns 30 dias para produzir e embarcar, 45 dias para chegar no Brasil, mais uns 15 dias para retirar do porto. Até lá, esperamos que esteja tudo bem já com esse negócio de coronavírus aqui no Brasil, porque é um ciclo que a gente sabe que vai passar. Então, se você já é importador e já tem a demanda garantida, não tem jeito, tem que importar. Ah, mas o dólar está alto. Cara, é melhor ganhar menos do que não ganhar nada. Porque se você não importar, você vai faltar produto. E vai faltar produto para você e vai faltar produto para comprar no Brasil. Você não vai vender nada. Então, esse é o primeiro ponto. Isso se você tem a demanda garantida. Se você é importador, mas o seu produto não é essencial, você não sabe bem qual vai ser o comportamento do seu consumidor depois do corona, então analisa. Analisa, porque você vai ter que aumentar o seu esforço de marketing, o seu esforço de vendas para poder vender para esse cara. Então, aí analisa, porque para você não correr o risco de importar e ficar com o produto parado sem desovar. Especialmente se o seu produto for produto de moda, sazonal, esse tipo de coisa. Então, é isso. Agora, se você ainda não importa, eu também vou dividir esse grupo de quem ainda não importa em dois. Se você ainda não importa e é novato no mercado, não tem experiência de mercado, é um novo investidor, então, eu vou falar para você não importar agora. Agora é a hora de você se capacitar, de entender, de analisar e de aguardar um pouco. Por quê? Preserva o teu capital, preserva o teu caixa. Por quê? Porque você não tem previsão de demanda, você não sabe como vai vender, você não sabe para quem vai vender porque você nunca vendeu. Vamos supor que você é do ramo de brinquedo. Ah, desculpa. Que você quer entrar para o ramo de brinquedos. Mas você nunca vendeu brinquedo, você não sabe, vai vender online e tudo. Dá para importar? Dá. Mas daí você tem que ser pura ousadia. Pura ousadia. Se você não é do ramo e está enxergando oportunidade e quer entrar agora, eu entendo e te ajudo com isso, é que você tem um perfil ousado e sabe aceitar riscos, tá? Agora, se você não é importador, mas tem a demanda, por exemplo, se tem uma rede de lojas, cara, as suas lojas vão abrir, elas vão vender. Mais ou menos, elas vão vender. Porque depois que passar essa crise de corona, os seus consumidores vão ser divididos em dois também. Primeiro, tem uma galera que vai voltar consumindo com força, porque vai ter retraído e vai voltar ao mercado. Só que vai ter uma galera que vai perder emprego, vai ter uma galera que vai perder a sua empresa e ela não vai voltar consumindo. Então, você precisa entender quem quer ter o público. Se ele é profissional liberal, se ele é CLT, se ele é funcionário público, se ele é empresa grande, se ele é empresa pequena. Então, como a crise vai afetar o teu mercado? Se ele é fã da tua marca, se ele é fã de preço, se ele vai querer comprar mais barato, se ele vai querer comprar mais caro. Só que, você que tem aí duas, três, quatro, cinco lojas ou mais e ainda não importa, velho, você vai vender. Você vai vender. Você vai abrir as portas e vai vender. Mais ou menos. E daí, para você, importação pode ser um excelente negócio. Por quê? Porque você vai proteger a sua margem importando direto. Talvez você não importe ainda. Você só compra das importadoras, mas as importadoras vai faltar produto, tudo. Então, você precisa se garantir. Uma das formas de você se garantir é começando a importar direto. Lembrando, não precisa pagar nada agora. Esse é o momento, para quem não importa, de analisar. Você pode se capacitar, você pode fazer as contas, você pode fazer as planilhas, você pode fazer as cotações e você tem algumas semanas para decidir se vai ou não importar. Mas já começa a pensar nisso. Então, lembrando, já é importador? Tem demanda garantida? Enfia o pé. Não tem jeito. Não tem jeito. É melhor ganhar menos do que não ganhar nada. Não é importador e não tem demanda garantida? Analisa. Não é importador, mas tem demanda garantida? Tem lojas? Tem canal de venda? Tem tudo? Começar a importar pode ser uma boa saída, se não a única, para você. Não ter ruptura de estoque, garantir os seus estoques e proteger a tua margem. Por que proteger a tua margem, sendo que o dólar está alto? Ué, você não está comprando de importadora? Então, vamos supor, a importadora paga 10 na China, vende a você por 20 para você vender por 30 na ponta. Você pode vender por 30 e começar a comprar por 10, que é o preço da importadora. Entendeu? Direto da China. Ah, mas eu não tenho volume para comprar do mesmo volume da importadora. Beleza, vai pagar 12, vai pagar 13, mas é bem melhor do que os 20 que você já anda pagando. Agora, tudo isso é teoria, a gente tem que partir para a prática e a prática é você fazer as contas. Como é que você faz as contas? Primeiro, tem que pesquisar o produto no Alibaba, achar o produto, mesmo que você queira importar uma variedade gigante, entendeu? Encontra 1, 2, 3, 4, 5 produtos no Alibaba e faça as contas para você importar. Para você fazer a conta, você pode usar a nossa planilha gratuita, que está lá em charnagates.com.br barra planilha ou entre em contato com a gente que a gente te ajuda aí nessa demanda, tá? A forma de entrar em contato com a gente está aí na descrição do vídeo. nós podemos te ajudar com cursos, te ensinando a fazer tudo ou com consultorias, onde o nosso time aí faz todo o serviço para você. E se você está bem no começo da jornada e não está entendendo bem, não compra curso e nem consultoria agora. Consome o nosso material gratuito. Nós temos lá no charnagates.com.br Muita coisa gratuita ebook, webinário, aula grátis, masterclass. Tem um monte de coisa lá. Consome isso aí em um, dois, três dias e você vai estar apto a saber se você já quer começar a importar e como que a gente pode te ajudar. Curso ou consultoria ou material gratuito. Tá bom? Bem, esse recado que eu quis dizer para você vai passar, tá? Vai passar. Haverão mortos e feridos, né? No meio do caminho. Não tem jeito. Porém, você tem que estar preparado para quando passar essa Corona Crise a sua galera vai estar pronta para começar a retomar a vida e consumir e quem tiver o produto a pronta entrega disponível com qualidade, com preço bom ali vai ter uma grande chance de sair mais rápido desse atoleiro que nós estamos agora. No entanto, o momento é de cautela. Pense muito bem, tudo certinho para que você proteja o seu caixa e não faça investimentos errados aí, beleza? Você pode continuar essa jornada comigo lá no chinagate.com.br ou no nosso canal do YouTube. Basta digitar Chinagate lá no YouTube que eu tenho muito mais material para você, beleza? Forte abraço. Eu sou o Rodrigo Giraldelli especialista em importação da China e sua ideia de importação pode ser viável mesmo em tempos de Corona Crise e a gente pode te ajudar. Eu não estou falando para ninguém começar a importar quem não é do ramo mas se você estiver pronto para importar quiser importar fala com a gente, tá bom? Abraço vamos que vamos e vai passar! tchau, tchau! Tchau, tchau!